Salve, salve, queda livre! Vamos continuar os nossos estudos sinistros aí no livro dos vestibulares militares de mecânica, de leis de Newton, de dinâmica, demorou? Questão reduída de 1980, tranquilinha, a gente vai resolver, discutir umas coisas legais aqui. De novo, apareceu na tela, separa, reflete um pouco sobre a coisa, divaga um pouco sobre o movimento que vai acontecer aí, tenta fazer umas contas, depois você chega aí e discute. Demorou? Bora lá! Beleza, então é uma questão tranquila, beleza? Mais fácil do que as últimas que a gente fez aí, ó. Dois blocos de maçã é um, um plano inclinado aqui, alfa, uma polia fixa, ideal, fio ideal, ele pede a tração, né, no fio. Ele pede até tensão, né, mas tensão a rigor é força por unidade área, a gente quer a tração, né? Tá, vamos colocar as forças que atuam em cada cara. Então aqui eu tenho um emongê, emongê, aqui eu vou ter uma tração, beleza? Uma tração nesse cara, né, esse cara tá puxando o fio pra baixo, né? O fio faz o quê? Puxa ele pra cima, ação e reação. Beleza, aqui eu tenho a mesma tração, a gente tá no mesmo fio, que é ideal, é uma polia ideal, né, então é o mesmo T. E nesse carinha aqui eu ainda tenho, vamos continuar com esse T aqui, ó, até o seio de massa dele. Tem o peso dele, que também é emongê, né? Também é emongê. Esse é maior do que aquele, só pra, a gente vai decompor ele aqui, né, só pra ficar fácil. Então vamos lá, de novo, vou decompor esse movimento, quais são as direções? A direção tangente, a direção paralela à direção do movimento, ou seja, essa aqui que dá a tração, então a tração não precisa ser decomposta, e a direção que é o quê? Perpendicular à direção do movimento. Faltou representar uma força aqui, né, pessoal? Faltou representar uma normal, tem uma normal aqui também, não é isso? Pra gente, nem vai ser tão relevante, não. Mas ok, angulozinho alfa aparece aonde? Aqui é 90 menos alfa, aqui é o alfa, né? Então sempre entra o peso e a direção normal, sempre. Ok, vamos decompor essas forças aí, ué. Como é que vai ficar o negócio? Pega essa componente aqui, vai valer quanto? Emongê seno de alfa, tá? O oposto a alfa isso aqui. Seno de alfa. E aqui vai ser o quê? Emongê, cosseno de alfa, já aceite a alfa. Essa vai ser a mesma importante. Cosseno de alfa. Ok, vou chamar esse bloco aqui, ó. Bloco A, esse aqui de bloco B. Aqui no B não precisa decompor ninguém, tudo dá uma direção no movimento. Aí você pode perguntar, o que vai acontecer? Esse cara vai descer, ou esse aqui puxa esse? Você pode até pensar, não. Esse cara tem massa maior, né? Desculpa, eles têm massas iguais. Se eles têm massas iguais, aqui só uma componente do peso desse cara que puxa ele para baixo. Aqui é o peso todo desse. Então esse cara vai puxar, mas com a força maior, né? Então ele vai descer. Pode ser. É isso mesmo que vai acontecer, mas a gente não precisa quebrar muita cabeça com isso, não, né? Nos problemas de mecânica, a gente só chuta um valor. Se você achar uma aceleração que é negativa, então é porque é o oposto do que você imaginou. Então não precisa quebrar a cabeça com isso, não. Mas isso aqui está fácil. Então olha só. Esse cara vai descer com uma aceleração A, beleza? Que vai ser a mesma aceleração A com que esse cara aqui vai subir esse plano. Por quê? Porque eles estão vinculados de forma tal que esse fio aqui, ó, se desce um metro e esse cara sobe um metro. O fio tem comprimento constante. Isso a gente chama de vínculo geométrico. É a forma com a qual os corpos estão vinculados que nos permite concluir alguma coisa sobre a aceleração deles. Esse aqui é o caso mais simples, né? As acelerações são iguais. Ok, o que eu faço aí agora, então? Escrevo a segunda leidinha, eu dou para cada um. Para o A, na direção do movimento, força resultante, massa vezes aceleração. Para o A também tem uma equação aqui. Vamos dividir. Para o A, então, tem duas equações. Força resultante em Y é zero, então lembra que eu estou usando isso aqui. O Y é a direção normal, o X sempre é a direção do movimento. A força resultante aqui tem que ser zero. Por quê? Não tem movimento nessa direção. Então o N é igual a mg cos 9. Mas essa equação não vai ser importante, não. A gente vai escrever tudo só porque a gente está estudando, né? Só para a gente entender bem o que rola, quais são as equações que a gente pode escrever, quais são as relações corretas. Na direção X, a força resultante tem que apontar para lá, beleza? E vai ser responsável por acelerá-lo com essa aceleração lá. Então, força resultante em X é igual a massa vezes aceleração. Ou seja, como é que fica essa equação? T menos mg seno alfa. mg seno alfa é igual a emão A. Beleza. E para o B, como é que fica? Mesma coisa, força resultante é massa vezes aceleração. Massa vezes aceleração. Qual é a força resultante? mg menos t, né? Então, eu vou ter aqui, ó. Emão g menos t é emão A. Eu quero descobrir o quê aqui, gente? É a atração, né? Eu posso descobrir a aceleração e depois substituir em alguma das equações. Então, por exemplo, posso somar essas duas equações, essa com essa. t menos t vai simplificar. Aí eu vou ter emão g menos emão g seno alfa. Vai dar o quê? Emão g 1 menos seno alfa. Vou colocar em evidência. Isso vai ser emão A. Mas emão A é 2 emão A. 2 emão A. Como eu queria obter aceleração, ela vai valer quanto? Emão g 1 menos seno alfa sobre 2 emão. Na verdade, pode cortar o emão aqui já, né? Opa! Isso aqui cortou. Com isso. Passou o 2 dividindo ali, né? Então, vai ser g 1 menos seno alfa sobre 2. Então, esse cara já foi embora. Emão seno alfa dividido por 2. Tá. Substituindo qualquer uma das equações. Vamos pegar assim que está mais simples. Eu jogo o t para o lado de lá. O que vai ser o t? O t vai ser emão g menos emão A. Ou emão g menos A. Acompanhou a ideia? Emão g menos emão A. Põe o emão em evidência, é g menos A. Então, eu tenho que fazer g menos o A, que é isso. Então, vai dar emão, que multiplica. O g eu vou escrever assim, ó. 2g sobre 2. Isso aqui é g. Sim ou não? Está aqui. Menos o A. Por quê? Para já ficar na mesma base, né? O A é de 1 menos seno alfa sobre 2. Não é isso? O A está aqui. Então, eu escrevi g menos A. G está aqui. 2 com 2 cortou. G menos o A. Só para já deixar na mesma base, no fundo, isso que é tirar o mínimo, né? Colocar os casos na mesma base. Beleza. Então, como é que fica a minha conta? 2g menos g. Então, vai dar só g, né? Então, essa tração vai ficar assim, ó. Emão. Aí, lá dentro. Então, eu vou ter 2g menos g. E menos com menos mais seno alfa. Então, eu vou ter seno alfa. Vamos escrever assim, ó. Colocar o g em evidência, que fica mais fácil. Então, ó. Então, o que eu fiz foi distribuir tudo, tá, galera? O que eu fiz foi colocar todo mundo na mesma base. Aí, aqui, distribuindo esse g, aqui fica menos g. E aqui fica mais g seno alfa. Sacou a ideia? Então, o que eu vou ter vai ser 2g menos g. Menos com menos mais g seno alfa. Mais g seno alfa. Isso aqui vai dar o quê? 2g menos g dá g. Coloca o g em evidência, vai ficar 1 mais seno alfa. É 1g. 1 mais seno alfa. Dividido por 2. Questão tranquilinha, pessoal. Essa foi fácil. Não foi complicada, não. Então, tá aí. Fica só a discussão para vocês. De que você não precisa quebrar muito a cabeça aqui para descobrir para onde vai ser a aceleração. Você simplesmente atribui um sentido, faz a pontinha respeitando isso. E depois se dê um sinal invertido, né? Um sinal contrário, né? Porque é o contrário do que você supôs. Tá aí, nosso cabarito. Galera, valeu. Muito obrigado pela atenção. E até a próxima aula. Tchau. E aí a tchau. Obrigado.